Chantez para a dança de uai Chantez para a dança de uai E você é o para e o ar E o para e o ar E você é o para e o ar Eu vou fazer A ver se eu não sei o momento Vivo aqui Vivo aqui Vivo aqui Jogou sur de mes quais E me sinto e cheguei do meu trabalho Vai mais tarde E o amor E me sinto e cheguei do meu trabalho Vai mais tarde E o amor Sinto e cheguei do meu trabalho E o amor E o amor 19. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.